Murilo Couto! Fabio Rabin, cabelinho! Caralho, velho! Pô, esse bagulho do Salah foi escroto, velho! Porra, eu tô triste, é sobre isso mesmo que eu queria falar. Arrebentaram o ombro do cara no dia da final, eu tô muito triste, cara. Fiquei muito triste, eu vi ele chorando ali, eu fiquei muito triste. Não por ele, por mim, entendeu? Caralho, cara, tava muito legal pra mim. Toda foto que eu posto do lado do Salah é muito like que eu ganho, cara! Eu adorava, entendeu? Fudeiro ele, entendeu? Ó, tô muito triste, tô muito triste porque eu adoro like. E... E uma fonte de like principal minha era o Salah, entendeu? Eu tô te falando, eu faço um monte de graça no Instagram. Faço vídeo, bota, fico sem camisa, fazendo palhaçada assim, 12 likes. Aí, eu assim, em uma montagem com a camisa do Liverpool, 80 mil likes. Eu falei, caralho, eu viro Wesley safadão rapidinho, cara! Eu tô foda na parada. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a me empolgar, ó. Eu nem sabia quem era o Salah. Comecei todo dia, minha irmã me falava. Nossa, é igualzinho o Salah! Fala, Salah! Hoje tem jogo, Salah! O que que é Salah? Aí, eu... Eu não sei o que que é isso aqui, não. Salah Malaika, foi o que ela falava. Mohamed Salah. Eu falei, ah, deve ser esse terrorista, explodir. Aí, eu respondia pro cara, mandava mais bomba pro cara. Aí, o cara... É jogo, é... Agora ele vai arrebentar! Falei, Salah Mala! Vou te matar também! Aí, depois que eu fui ver, né? Jogador do Liverpool, que joga bola, lá. Aí, eu fui procurar, pesquisar a história do cara, né? Pra poder... Pra poder responder a pessoa que eu conheci. Entendeu? Não falei nenhuma palavra agora, mas deu pra entender, né? Eu fui falando e parou... Mas, entenderam? É... Eu fui ver, ouvindo a vida do Salah. Maluco, a vida desse cara aí é muito impressionante. Vocês já viram já? Ele... Já é do Egito. Egito. Morou no Egito. Nasceu no Egito. Já é fodido, né? Eu acho. Eu não conheço Egito, não. Mas só vejo areia e camelo e... E acabou. Entendeu? Não tem. Tem um comércio fodido. Uma galera suada pra caralho. Entendeu? É só isso. Pra mim, o Egito é isso aí. Gente suada e camelo. Aí... E o Salah lá, que eu nem sabia que tinha campo de futebol. Areia, né? Futebol de areia. Futevolley. Aí, ele jogava futevolley lá. Ele tava no interior. Aí, ele tinha que ir pra capital. Essa viagem que ele fazia, acho que era quatro horas e meia pra ir. Quatro horas e meia pra voltar. Todo dia. Ele vinha quatro... Camelo, né? Anda devagar, né? Quatro horas e meia pra ir. Quatro horas e meia pra voltar. Todo dia. Durante os três anos. Sei lá quantos anos. Quatro horas e meia. Aí, você fala... Nossa, coitado. Que homem trabalhador. E eu só penso que ele deve ser chato pra caralho. Entendeu? Porque quatro anos fazendo essa porra aí. Não teve um amigo pra falar? Ô, dorme hoje aí. Caralho, ele deve ser insuportável. O Salah deve ser insuportável, velho. Aí, é uma beleza. Aí, foi crescendo um talento muito impressionante. Ele jogando bola. Você tem que ver ele jogando bola. Porque o Cristiano Ronaldo joga bola, é o robozão, né? Ele chuta assim, ó. Pega assim, a bola faz... Pum! A bola faz assim... Entra lá. E ele fica assim. Fala, caralho, é um robozão, né? Parece um... Aquele super campeões. Lembra aquele desenho? Que o japonês vinha, dava uma bicicleta, caía em pé ainda assim. Aí, o goleiro pegava a bola. A bola continuava girando dentro da mão dele assim. Depois passava pra dentro. Fala, meu Deus, isso aqui é maravilhoso. É igual esse cara aí, o Cristiano Ronaldo. O Salah é outro jeito. É um futebol, moleque, maroto. Egito, aquele cara que tá com fome, né? Aquele cara que não vê a hora de parar o jogo pra ir pro tempo comer. Beber uma água. Já pensou uma água? Hum, hum. Ai, caralho. Aqueles acostumados àquela dieta de menino, né? Aquele, porra, pãozinho de areia, né? Aquele suquinho de areia. Tanto aqui é uma milanesa. Aí, porra, ele joga a bola, ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Aí, parece que ele dá com a canela. E aí, a bola entra. Ele é todo feio jogando bola, entendeu? Mas dá tudo certo. O drible dá pra caralho. Faz um monte de gol. Uma coisa impressionante, linda. Eu fui vendo a história dele. Fui falando, nossa senhora. Tô criando uma conexão emotiva com esse cara aí, cara. Eu vejo ele sorrindo assim, eu sorrio também. Entendeu? As pessoas falam tanto que a gente é igual que eu já me sinto, irmão. A hora que ele machucou o ombro, deu até uma bursitezinha. Eu fiquei... Ai, 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 ai. O que que foi isso aqui? Entendeu? Foi triste pra mim aquela hora. Naquele dia eu me preparei, meu irmão. Fiz montagem minha. Falei, hoje é o dia do like. Final. Hoje é o like que vai comer pesado. Entendeu? Já botei uma montagem minha lá. Eu lá. Mohamed Pará. Botei lá. Entendeu? Fazer a graça. Eu falei, mil... Muitos likes. O Erlen Safadão também ligou. Falou, porra, me ajuda. Me divulga. Falei, cala a boca. Hoje é meu dia. Pau no cu. Sou Mohamed Pará. E aí ele lá. Ele entrando. Aí a galera já começava a me marcar no Twitter. Ó Murilo. Ó Murilo. Eu sou eu mesmo. Me marca. Vai marcando. Vai marcando. E eu respondia. Ô, chegou. Ô, chegou. Entrei na onda assim. O Whindersson Nunes me marcou. Falei, meu Deus do céu. Eu estourei. Eu sou um homem da internet. Eu sou doido da Nova Maísa. Eu vou estourar no Twitter, meu irmão. Eu vou bombar demais. E aí, dez minutos de jogo. Vem o cara, pega ele e faz assim, ó. Fala, mas é futebol isso aí? Não, foi do lance. Desculpa, moça. Mas imagina com ele que quebrou o ombro. Tu tá reclamando só por causa da tua canela. Imagina se fosse tu aí. Maluco, não é do jogo. É do jogo. O cara pegou, o cara fez assim, ó. Bum! O juiz não deu uma falta. Não é do jogo. O cara começa a chorar. Porra, imagina aí. Rapidinho. Segura a luz aí. Eu tava conversando com a ESPN. A ESPN me ligava. Murilo, você parece muito, sei lá. A gente quer aqui. Eu falei, por quê? Eu sou muito engraçado. Eles, não, não. Fica calado. Só faz assim, ó. E a gente vai. Vamos embora. Vamos pra Copa do Mundo. Conheceu o salário, meu Deus. Vamos embora pra Copa do Mundo. A hora que eu vi aquele ombro quebrando, eu falei, ó a minha passagem. Indo embora! Não, filha da puta! Boa noite, pessoal. Muito obrigado.